E aí galera, beleza? Aqui é o Clayton, mais um vídeo aqui pro canal de Testando Hacker Room E o dia de hoje é pokémon my yes galera Essa hacker aí bem incrível aí Porque é que eu vou jogar hoje É uma paródia de pokémon Então eu peguei aqui algumas informações pra falar dela Mas bora aí logo escolher nossos personagens Aqui só, aqui o jogo só pega se for com... Se escolher garoto galera Mas se não for não roda o jogo Se escolher menina Qualquer nome aqui mesmo dá certo O jogo é meio que uma paródia Já sabe meu nome, my yes Se alguém não souber que é minha bunda galera É isso, aqui vocês apostam a bunda Aqui tem um... Na parede é um post pornô Seu tempo para farpar, mas esse garoto é muito gostoso 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 né E aqui também Aparece aí Vou ler aqui galera As coisas que eu peguei da hacker Trata-se de uma hacker Trata-se de uma hacker... Não... O jogo trata-se de uma paródia baseada no jogo original Um pouco como FireRed Protagonista é um arruaceiro que só quer fazer bagunça Por toda Canton Por todo Canton né Canton é a região A história segue como a original até o momento que o rival... Que o rival resolve fazer uma aposta inusitada Aí tem os iniciais mostrando aí Tem o Tricle, acho que eu vou escolher o Tricle Olha logo todos os pokémons aí É galera, resolvem aí fazer uma aposta em comum Vocês apostam suas bundas Para ver quem é o melhor treinador E assim começa a sua jornada politicamente incorreta Cheia de piadas, palavrões e claro, pokémons Escolhi aí o Tricle galera Clique as características do jogo Contém pokémons Contém pokémons até a terceira geração Disponíveis para capturar Quase todos os mapas mudaram Outros adicionados Pokémons que evoluem por troca Evoluem por level Ou por pedra Vários novos eventos com Plantação de Chikorita Escortel Ninja Mutante no esgoto de Celadon É galera, essas características aqui vão estar aí na descrição do vídeo Aí como podem ver eu estou jogando com o Fast Founder Do emulador do emulador mesmo Que eu quero chegar mais longe do possível Bora que parte para nossa jornada Novamente Tem que pegar a porcaria daquele pacote lá em cima do professor e voltar Da temporada Não, eu já peguei aqui Estava esquecido Pedi aqui derrota logo Jogo aqui eu Eu estava vendo lá no canal do Poker Eu escutei ele falando lá E aí eu resolvi trazer para o canal Como testando o Hackers 1 mesmo Eu achei bem interessante Como podem ver o personagem ainda sem camisa Eu nunca joguei essa Hackers Eu só tinha ouvido falar Falei com esse carinha Olha lá Ah que está pedindo para a gente bater nesse garoto Bora dar uma surra nele né Bora Tem que pegar logo esse bagulho aqui E entregar lá para o professor Mas é que com certeza vai ser um bom Uma boa hacker para trazer uma série para o canal galera Bora ver Ah galera esqueci de pedir aí Passei no canal aí do GusDesigner Que foi ele que fez aí o meu banner Passei lá Conversei com ele Posso ser que ele faça um banner Igual Igual o meu para vocês Ah ele também faz logo Porcaria Já perdemos aqui para esse Taylor Ah não Falo aqui com esse cara Esse aqui é o Guru de Pesca Ah ele deu uma Deu uma vara velha para nós Que é o The Road The Road Bora descer agora novamente Tem que o Pacers E aqui também acho que tem Tem quests Essas coisas Também aqui tem umas perguntas bem inusitadas Tem muito palavrão galera Ah galera Ah galera aí Eu já gravei um vídeo Não já postei um vídeo hoje aí De Pouca histórias Foi o Zorak Passei aí galera Vai estar na descrição do vídeo Confiram lá Comentem lá o próximo Pokémon Para me trazer Um vídeo Falando sobre ele A história né Quero ver também Os líderes de ginásio Mudou aí As sprites deles Estão bem zoados Suas aparências Espera aqui Sua HP Ah não Vou ler aqui as legendas galera Só ouvir O que eles estão falando Aqui vai mostrar Pegar aquele widow Mas aqui a gente já sabe Esse carinha aqui Acho que é melhor A gente falar Todos com Aqui tem um cara aqui Olha esse aqui É melhor falar Com todos os NPCs Que acho que eles tem quest Então tá logo Espotina aqui Boa Tem mais um Não sei de leve Se a gente derrotar Sprite Nosso personagem Ficou bem Bem diferente aí Sem camisa Ele O velho Foi comido Vivo pelos cães Que louco Agora Chega Recuperar HP Bora Derrotar nosso rival Ali O PJ Não sei se a gente derrota Acho que não Porcaria Vou treinar Bora agora Se a gente derrota Se infeliz aqui Ah galera Lembrando que o link Da hacker aí Vai tá na descrição Do vídeo Pra se vocês Quiserem baixar Que porra A gente perdeu De novo Aqui Começar com um pouco Um monte de grama É difícil Por isso Mas Os dois ginásios É de boas Pra gente passar Um pouco Um monte Por grama Ah Não vou usar Saber que eu perdi Mesmo Seguindo Essa porra Que tem que dar Um crítico Nesse PID Aqui Essa quick attack Insalou aqui Essa porção Porção Né Quick attack Pronto Derrotamos Agora a gente Pode seguir Em frente É bom Que é que tem Vários Cantos Aqui Que o mapa Muda Galera Ah Vou vir Ah Que tem Um lugar Diferente Aqui Não pode Passar Aqui Propriedade Privada Só pessoas Autorizadas Também Como é Que um cara Vai deixar Um maluco Sem camisa Passar Ali Hein Galera Vou ver Se a gente Acha Algum Pokémon Bom Aqui Pra gente Capturá-lo Deixa Me Sozinho Bundão Que foi Que o cara Falou Tem Um item Que é Uma Poção Bora A gente Enfrentar Lá O Brock Bora Nesse vídeo Pelo menos Até a gente Enfrentá-lo Pou Uma Batalha Aqui Caterbid Leves A gente No instante Derrota Eles Ah Galera Glazed Também Tá Voltando Né Acho Que Depois De Saindo Acho Que Eu Trago Segunda Temporada De Glazed Minha Equipe Já Tá Toda Treinada Lá Falta Só Começar A Gravar Série Incrível Que vai ser Que é Glazed Acho Que Nem Acho Que Não A Maioria Da Galera Ainda Não Tava Desde Do Começo Do Canal Para Assistir Pokémon Glazed Depois Vocês Passam A Playlist Galera Vocês Passam Lá E Olha Lá Desde Desde Do Começo Acho Que Leis De Ano Se Eu Vou Fazer Uns Lendários E Onde Tem A Localização De Vários Lendários Pronto Agora Só A Gente Para O Ginásio Ah Que Deslocar Que É Novo Hein Bora Ver Não Vim Como Era Não Ah Gente Parece Teu Cut Então Só Só Lá Na Frente Agora O Brock Isso Aqui Absorben Pronto Ah O Trico Também Nunca Joguei Com Ele Galera Nunca Zerei Um Game Com Trico Com Com As Evoluções Dele Desativar Aqui Que eu Quero Ver Que o Diálogo Dele Então Você Olha Galera Gosto De Coisas Duras Olha Só Que Os Caras Volta Juro Que É Bem Sacana Hein E E Teu Brock Agora Ficou Louco Hein Brock De De Surte De Carcinha Sacana É Bem Zueira Quem Gosta De Zueira Estamos Com Três Minutos De Vídeo Bora Entrar Aqui Pagar Cinquenta Quanto Aqui Não Não Se Eu Acho Que Eu Também Estou Entendendo Fazer Fire Red Olha Galera Me Assistam Meus Vídeos De Chrono Trigger Vocês Passem Galera Bora Ver Que Os Outros Diálogos Bora Ver Esse Diálogo Não Estou Correndo Somos Mós Diálogos Tosco É Galera Então Foi Isso Então Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Galera Até Deixem Seu Like Inscreva-se No Canal E Fui Tchau Tchau